Será que eu levo os dois? Ou levo um só? Não sei o que eu levo, será que eu levo os dois? Levo um só, levo os dois ou não só? Cara, eu acho que eu vou levar os dois, eu vou levar um espino E aí galera, voltamos com o Ark, cara, voltamos aí meus queridinhos, tudo bom com vocês? Cara, novidades, cara, novidades, estou com um T-Rex, tá? Peguei um grande, um T-Rex, está aqui com nós Espera aí, beleza Estava dando um rolê lá na montanha, acabei achando ele lá, ele estava apanhando de um Brontossal, enfim Consegui pegar ele, tá? Traz aqui umas flechadas nele, meu primeiro T-Rex Estamos em cima da cabeça dele, cara, e é isso aí Não foi tão difícil assim, cara, sei lá, mas foi até que da hora É muito bom, ele tem ataque pra caramba, tá? Muito ataque, muito, muito, muito ataque Só que, tipo, ele é muito lento, mano, muito demais Até cansa Lento para o caramba Bom, galera, objetivo, cara, a gente vai fazer o quê? Preciso passar de nível esse Raptor, mano Ele está em um nível muito baixo, tá? Estou precisando passar de nível ele, por quê? Eu encontrei, cara, as cavernas E os artefatos, tá? Seis cavernas Para abrir um dos portais que a gente tem aqui O portal, eu não sei qual é, tá? Eu sei que é um dos portais Não sei qual o portal é Eu sei que abre um dos, tá? E eu preciso passar de nível ele Porque eu tentei ir sozinho lá, cara Para quem já deve ter feito Eu não sei se fez sozinho Mas eu não consegui Porque eu tenho que segurar a tocha para iluminar o lugar E não dá Não consegui, entendeu? Tipo, bater e iluminar Mas não tem uma zoeira toda Então eu prefiro levar um Vou levar pelo menos o Alpha Não sei se é uma boa Mas eu vou levar ele Para ela, na verdade, né? Para a gente conseguir fazer isso, beleza? Tá, e é isso aí, galera Vamos lá Agora a gente vai dar um rolê aqui Vou tirar essa parte aqui Vou até para lá Eu acho que é mais tranquilo Acho mais tranquilo para lá Porque a gente já consegue ir para lá Não tem tanto o dinossauro assim A gente consegue controlar bem Porque a vida dele está bem baixa Apesar dele estar no nível 25 Eu aumentei basicamente a resistência dele para peso E aguentar bastante peso, beleza? E para você que está assistindo pela primeira vez o vídeo E está ouvindo minha voz aí pela primeira vez Já se inscreve no canal já Se você curtiu, beleza? Deixa aquele like no vídeo Compartilha com seus amigos aí, tá? Aciona o sininho de notificações também Que está aqui embaixo Para você não ficar por fora de nenhum outro vídeo Que vai lançar Tanto dessa série como de qualquer outra Beleza? Minhas redes sociais estão aqui embaixo É só entrar e seguir se quiser Se não quiser também É nóis Tumos juntos então Tumos juntos, colega É nóis Beleza? Mandar, não sei Dúvidas Enfim, qualquer coisa Também pode mandar lá no Instagram Ou no direct lá Que eu estou respondendo sempre Tanto no YouTube Nos comentários Como no Instagram Se vocês quiserem mandar Tamo junto É só mandar lá Beleza? Vamos lá Vamos dar um rolê por aqui Essa área aqui Eu acho que é mais suave Acho que é, né? Eu não sei por que está demorando tanto Para ficar claro, cara Está muito escuro Até agora, tio É isso Já, tipo, a noite já foi faz tempo Mas continua escuro, mano Nossa, isso me irrita demais, tio Então, galera, vamos lá Eu estou andando em duas patas, tá? Porque o Raptor parece que não é tão rápido Na verdade, ele parou ali Não sei Cara, mentira Que isso é tão mais Isso, tiozão Vai, vamos Me dá umas legadas, mano Os dinossauros Usado isso aí com os dinossauros Eles dão umas legadas Só vou mudar Quer ver? Eu vou montando o Raptor Esse filho não vai me seguindo Esse filho não vai parar em lugar nenhum Porque eu estou com medo Que o Raptor eu acho Que não aguenta tanto peso, né? É porque eu tiro bastante coisa também Então vai ficar mais suave Vamos lá Nossa O Espino é muito rápido, mano Ainda mais na água Beleza Era para o Raptor matar, né? Tá bom Vamos lá Para lá deve ter bastante, né? Não sei se tem bastante O Espino Quer dizer que o Espino Nem larga de mim, né, mano? Ele é muito rápido Tem que ser grande Por caramba Eu diria que o Raptor fizesse isso Saca? Não adianta Tipo, eu uso o Espino Bato no bicho O Raptor no ataque Mal brisa, mano Eu acho que eu vou para aquela ilha Ou fico aqui mesmo Vou ficar aqui mesmo, vai Vamos seguir reto mesmo Vamos ver se a gente acha alguma coisa Deve ter Carno aqui, mano Carnotauro deve ter Acho que o Raptor Eu acho que esse Raptor Luta contra um Carnotauro, cara Só tem tamanho, mano Na moral Eu não acho muito Muito, sei lá Nada demais Ó, tem um Triceratops ali Vamos lá Vamos lá Um jeito nele Vamos, garotinho Nada Ainda não sei usar todas as habilidades Desse dinossauro Não sei se por ser o Alpha, né Ele consegue encontrar o outro Deve ser Alguma coisa Pode ver Se eu achar algum Raptor Eu posso tentar fazer alguma coisa Nossa, é um Alpha também, olha aí Um Triceratops alfa Deveu 15 Perdeu bastante vida? É que não Vamos ver se daqui Se você jogar fora Vamos continuar Já era Beleza Mais Outro 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 Triceratops Caraca, outro Alpha Perdi muita vida? Deixa eu colocar um pouquinho mais Já é Deu 10 É um pouco mais fraco Beleza Beleza Suave Vamos aí Aqui dá pra mim Isso aqui também dá pra mim Você, garotinha Esse daqui já fica difícil Aumentar a velocidade de ataque do Raptor Fica melhor Pega Pega Não, não pega não Na verdade Não pega não Acho que é mais rápido Tem alguma coisa Vem pra ali O que é aquilo É outro trike E você? Passou de nível? Passou, graças a Deus Vamos aumentar mais a vida dele Tá bem embaixo Vamos carlinho aí, vai Beleza Já era Tá, agora eu tô percudido Na verdade, é Tava indo pro Atali Mano Mate esse bicho Oh caraca, vai ali Ae Intens Deixa eu pôr ele, vai que não vai pesar pro Raptor Opa, acho que aconteceu alguma coisa ali Pegou ele? Opa, deu rápido Opa, deu rápido Poxa, perdi o Raptor Caraca, o que você tá fazendo aí? Parado Poxa, ele se mexe É o tamanho dele, mas Esse daqui Minúsculo o tiozão Mano, eu preciso muito trocar esse alma, tá meio isolado Já Não dá a volta Opa, tem um negocinho ali, vamos dar uma olhada Ah, é que aqui é pesado Vamos pro outro lado, vai Aqui normalmente tem bicho pra caramba Aqui Deu uma vez que eu passei, tinha um Megalodonte aí Tinha um Ah, tá ali, ó Falei do Megalodonte, eles ali Mano, melhor nem tentar, tio Coisa da ruim Morreu Spino matou ele, na verdade Ah, tu, você tá muito zoado Tipo, você não tá muito bom, não Dá pra andar, ele tá meio lento, não Pra cá Tá ali Tem alguma coisa aí? Não Suave, então Então, vamos Tem raptor ali, ó Isso, sobe aí, garotão Vou dar uma olhada no que tem aqui Sela de Ué, mano, dá licença Esse negócio de fio, meu Só tem isso Será que dá pra, tipo Vi um raptor aqui Será que dá pra gente usar esse Posição só com os atores que eu já tenho Ó Não, sou só com os atores que eu já tenho Ah, vou dar uma olhada no que tem aqui Ah, ver licença Ah, pra cá Outra pessoa Então, é uma taca dela Pega a camisa, vai Pega a camisa Tava atacando ali Tava atacando ali A água viva Tava atacando o Spino Vamos lá Nesse É que me atacar, tio Aperte se é bom Pega a camisa É, da mãe Vou sair logo daqui Tem mais água-viva aqui embaixo Vai dar, vai dar zebra Saiu? E você, como é que você tá? Deve ter perdido vida pra caramba Nossa, se ele apanhou pra cacete e ainda tem vida Opa, tem um bronto ali, hein? Pedalidade na experiência Já era A biotoxiana Vamos solucar esse bicho aqui pro Raptor pegar Acho que é aqui e dali, né? Ah, um pássaro Isso daqui Oh, ninguém vai fazer nada, não? Mano, o Raptor, ele já... Ele tá me enchendo, tio Ah, bom, mano Pra onde você foi, cara? Você não pode ir muito longe, não Você não tá entendendo, não? Você tá com outra de vida? Você tá com outra? Tá com outra? Tá com outra? Tá com a razora Vamos lá Tentar atacar o Brontossauro Vamos atacar primeiro esse daqui, vai Baixinho Que nível, tiozão? 28? Isso daqui até eu vou atacar Ah, nem conseguiu Nível Bastante vida E você? Tá recuperando Pega Pera mais, tiozão Come, 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 come Nossa, esse cara aqui é o estoque de carne Ih, só tem carne A nível 4 mano, vai tomar banho, acerta, 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 acerta. Peixe, né? Tô aqui já, né? Aproveitar a gente já pega. Que pássaro é esse? Pelagornis. Pelagornis. Peraí que tal, você tá fazendo o quê? Você tá fazendo o quê? E tu Raptor, como é que você tá? Ah cara, dá licença mano, você matou um bronto cara, você tá aí? Eu não faço os livros? Isso daqui joga fora cara, eu não quero isso daqui. Isso daqui eu quero. Esse couro daqui a pouco eu vou começar a jogar fora também mano, já tô ficando cheio já de couro. Esse piru tá pesado pra caramba. Olha isso. O que eu tenho mais aqui é couro. E aí cara, você vai rápido ou vai demorar? É, tava falando que tá domesticando né? Deve comer carne de peixe. Esse aqui foi o item que eu joguei fora. Hã, uma diferença de tamanho né? Bem pequena né? Caraca. Attack nível 26. Não precisa muito aumentar a sua vida tio. Ataque nem tanto, mas precisa aumentar a sua vida bastante. Você tá com pouca vida pra caramba. Eu vou jogar fora daqui. Esse passarinho vai ou não vai? Quantos vai demorar isso daqui ainda? Ah bom, precisa que eles iam atacar. Fiquei até em choque. Eu falei, ixi vai matar o bicho. Esse daqui será que dá pra montar? Deixa eu ver o tamanho dele. Acho que até dá em. O tamanho da asa dele. Acho que dá pra montar esse daqui também, não dá não? É aquele pássaro que pousa na água, não é? Bom cara, sei lá. A gente vai ver isso depois que ele levantar. Um cocô. Procurando algumas coisas pra vocês fazerem. Cara, o espino não é difícil assim de passar nível dele. Quer ver? Você pega aqui ó. Vem aqui. Fica batendo na madeira. Olha lá. Passou de nível. Tá atacando alguma coisa. Qualquer coisa que ele ataca, mano. Já ajuda ele a passar. A gente volta aqui ó. Fizendo ele sem querer. Vai Raptor. Faz alguma coisa. Esse corotinho. Vai ataca. Isso. Vai perder 6 3s. Não fazer nada. Matou. Onde é outro ali? Onde é outro ali? Onde é outro pequeno? Onde é outro pequeno aqui? Matei sem querer. O pessoal atacando Opa, esse Pino passou de dentro dele Vamos aumentar mais o ataque dele Eu que vou precisar mais pra frente Vamos voltar O pássaro vai deixar o inimigo sozinho e vai acabar morrendo Quanto já Quase Mano, ajuda até se você quer passar de nível rápido, cara Só ficar feio ao Espino ou T-Rex, cara Pra bater na madeira Aventar de novo o ataque dele Ae, 202 200 na verdade, 0.2 É que como o Raptor é pequeno, mano Eu acho que não vai dar muito certo Deixa eu ver Eu percebi que o Raptor demora pra passar de nível É, cara Eu acho que não adianta muito, não Eu tô preso, não sei onde Vamos Tá ali, ó Ah, parece que ele já Olha lá, já foi O garotinho já levantou É, dá pra pôr uma cela nele, sim Me siga Só que eu vou colocar você como passivo Se você atacar alguém, você vai morrer Passivo Qual o nome dele? Pelagones? Pelagones? Deixa eu ver Isso aqui é aquele pássaro que pousa na água, né? Ah, não Também não Aquino Aranha Paracer Aqui, ó Pelagones Precisa de quanto? De quitina? 75 Ah, suave Tem o quitina pra caramba Requer de quê? Fibra Cara, couro até tem Será que dá pra fazer agora? Deixa eu ver Porque eu preciso de quitina bastante, né? Tem 41 só Será que eles têm alguma quitina guardada aí com eles? Deixa eu ver Um 4 Coro eu não vou nem pegar, cara Porque eu tô saturado já de cor Isso é o que eu tenho guardado lá em casa E você? Tem quanto aí? Tem quitina? Não Bom, galera Vamos voltar Opa Vamos voltar pra casa Porque basicamente tem que fazer isso daqui pra gente ir Se eu passar de nível rápido Ele já tá chegando perto dos 6 centros já Mas vocês tão vendo que o rápido demora pra caramba pra passar de nível Se eu passar é mais suave Mas vamos voltar Deixa eu ver pra que lado eu volto Nem sei Nem sei onde eu tô direito Pra aquela direção Vamos dar a volta na ilha aqui Depois fica mais fácil até pra gente voltar Vamos lá Não sei se que me sigam aí Eu quero saber não Pronto, garotão Vambora Poxa, eu saí do bicho sem querer Não era pra lancer aí Era pra levantar Ele passa de nível Ah, depois eu mexo nele Vai Ele tem quitina, caraca Pega aí Queratina, na verdade Esses bichinhos são chatos pra caramba Meu Deus do céu Tá, que eu sou livre Eu acho que você dorme Já era Foi uma coisa 45 Ficou 9 É 70 e alguma coisa Não, ainda não dá Ele vem Ele vem nadando Que da hora Ele vem embaixo da água Ele vem na água, né Bastante legal esse daí Ah, a gente vai mudar um pouco, né Em vez de ficar usando só o outro lá Na verdade eu vou continuar usando só o outro Porque esse daí não deve aguentar nada de peso Nossa, que beleza Mano, o que vocês estão tretando aí Vou continuar Vai tá até rápido pra voltar pra casa Não tem muito clique aqui não Galera, a gente vai finalizando o vídeo por aqui Então eu só basicamente trouxe pra vocês Pra gente dar uma evoluída aqui Enfim, passar um pouco de nível Beleza Vou finalizando o vídeo por aqui Já ficou um pouco extenso Já na vez Mas beleza A gente segue assim A gente se vê no próximo vídeo Valeu Um abraço, obrigado Valeu É nóis Tchau E segue nas redes sociais E aí E aí